Ninguém vai nos deter. Peguem eles! Atacar! Eu cuido desse! Prontos, vamos nessa! Você é meu! Ai, minha perna! Ai, minha perna! Ah, fala sério, hein? Tá querendo ação, é? Então vem, meu irmão. Ai, otário, tô aqui, ó. Vem cá. Ei, vocês viram isso? Muito bem, pessoal. Vamos nos unir. Provem um detonador ninja. Espero que vocês tenham aprendido a lição. Então, se nós destruirmos a cidade, vocês acabam com a gente? Exatamente. Não é à toa que você é o mais esperto. Levem todos! Ah, eu tô sentindo que a gente se deu mal. Você estragou tudo. Ah, eu já tava cheio desse negócio de ranger mal. Sabe o que eu queria? Andar de skate. Skate? Para com isso, isso é ridículo. Eu vou fazer motocross. É mais radical? Muito obrigado por tudo. Foi divertido. Mas o que eu queria mesmo era voltar pra casa, sabia?